Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E acabou de chegar a nossa Proteia Prime, tá? Então quem aí é fã, nosso amigo Alok, que adora jogar com a Proteia Aí Alok, chegou aí a nossa Proteia Prime, e vou estar jogando também com a Proteia normal, tá? E vou estar farmando aqui a nossa Proteia Prime e estar jogando com ela, beleza? Seguinte, vamos ver o que chegou de novo aqui, tá? Antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha no mercado E tem aqui, se você quiser, né? Comprar o Prêmio Acesso, nós de PC, é carinho, hein? Aqui tá custando quanto aqui? R$281,00, eita rapaz, vem platina, vem tudo Mas nós aqui, nós é pobre, a gente vai farmar ela, tá gente? Então você aí que for mais eufórico, quiser gastar um dinheiro e comprar ela, vai ganhar uns bibelôs E mais uns bônus aqui também, tá? Mas a gente vai estar farmando Seguinte, vou partir para essa primeira parte aqui para ver o que tem interessante, o que veio de novo aqui Pelo Codex, sentiu aqui o Universo E vamos ver se tem algum companheiro que veio alguma coisa nova aqui Não, por enquanto veio nada de companheiro Vamos ver armas, armas novas, lá para o finalzinho O que eu não tenho, né? Então é o que acabou de chegar Então temos a Alquina Prime, certo? E a Velox Prime, tá? Belezinha? Vamos estar buildando ela também para ver como funciona Essa aqui é a Maestia 13 e a nossa Alquina, Maestia 12 Show! E a Proteia Prime, né? Nossos personagens aqui Temos aqui a Proteiazinha Beleza? Bom, vamos ver aqui quais são as Elíquias que estão disponíveis, tá? Então a gente tem aqui qualquer Velox e Alquina, né? Deixa eu só tirar o nome aqui Velox e Alquina, vamos lá Vamos ver pelas armas primeiras A gente vem aqui em cima e escreveu Alquina Ó, para você ver direitinho, gente Porque tinha uma curiosidade Vem aqui no Codex, tá? Só vem aqui, ó, no Universo Você vai clicar aqui, ó, em Relíquias e Arcanos E aí vamos colocar Alquina Alquina Alquina, certo? Temos uma Relíquia Axis Deixa eu ver onde que vem aqui em Void Deixa eu ver se tem uma coisa interessante Lua Apolo, ó Agora vem esse nome, Lua Apolo Interessante In Void Santuário Elite vem também? Santuário não, né? Santuário não Lua Apolo Essa parte da Relíquia G7 aqui também Meso, né? Meso Santuário Elite, ó Santuário Santuário vem, né? Essa aqui vem também? Agora que eu percebi Santuário Não, Santuário não tem Vamos ver Axis na Lua do Apolo E Neo O2 Neo O2 Santuário também Mas Você pode vir aqui, ó Gente, ó Que interessante, tá? Tanto a Relíquia Neo Quanto a Meso Será que você faz? Deixa eu ver se cai bastante aqui A gente vai fazer uma missãozinha De captura Em Void Vamos ver Void aqui Void Ó Uco, certo? Por enquanto acho que não mudou muito não A Oquina, né? E a Velox, né? Velox 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 F2 F2, né? É uma Axis também Lua Apolo Elite Meso Deixa eu só tirar uma dúvida aqui É Também Seguinte E a Proteiazinha Proteia Axis e Lua Apolo também Acho que é o mais recomendado Tem outros lugares, tá, gente? Ó Mais Lua e Apolo Mais tranquilinha aqui Só tem Elite P9 W4 Tá, beleza Elite P9 Hum Void Apolo Meso Deixa eu ver aqui uma coisinha Void Também Neo P6 Void Tá Seguinte Bom Onde você vai farmar isso aqui, gente? Com mais facilidade Digamos que você não tem nenhuma Relíquia Tá? Você não tem nada Qual que é a dica? Você vai vir aqui Então o farm Deixa eu deixar no normal O farm da Axis Faz aqui em Lua Apolo Certo? Lua Apolo Belezinha Ou você pode fazer também aqui em cima Em Sedna Ahn Capa Uma missão de... Não, capa não, desculpa É... Cadê? Não é essa aqui não Deixa eu pegar aqui Sedna Dicionagem não Também não Tem uma missãozinha aqui Capa mesmo, cara Deixa eu ver Isso, é capa É que tá com a tua missão, tá? Interferência, tá? Aqui em Sedna Capa Beleza? Bem bastante Relíquias Neo e Axe Show? Também você pode formar Axe aqui, gente, ó Em Void Na missãozinha Em Marduk, tá? Mas O legal É se você fazer Lua Apolo Belezinha? As Lich e as Neo Você vai fazer isso aqui, ó Você já tirou de jogo solo Faz a missão Happy Pegar Relíquia Elite E Uco Você pega as suas Relíquias Neo e Meso Belezinha? Agora, digamos Vamos fazer um outro Outra maneira Você pegar Relíquias Você pode vir aqui também Nos seus sindicatos Você vai vir aqui no sindicato, ó Pode vir comprar Veio Fenendas Você pode vir aqui, ó Comprar pacote, tá? Vou comprar mais Três pacotezinhos Ó, eu tenho 60, tá? Comprei três pacotezinhos O que veio aqui, ó Aias Grindel Tetsuo, não Ó, veio da Velox Aquela hora lá, hein Acel Ó, Kina Ó, Kina Prime Veio, tá vendo? Aqui O Kina também veio, ó O Kina, Kina Relíquia, né? A gente vai ter que abrir Vem mais Aias Grindel Gauss Baruk Essa aqui Essa aqui não veio nada Fechou? Ah, aí você vem aqui de novo Comprou Isso é bom você manter Cheio isso aqui, tá? Vou comprar mais aqui Mais uns Seis pacotes aqui, ó Mais Mais três pacotinhos Aí temos aqui Proteia, ó Proteia Prime Também veio Aqui temos alguma coisinha E a nossa Proteia também, tá? Isso aqui é pra você Estiver gastando seus pontos De sindicato, tá, gente? Paris Ó, o Velox Também veio E, beleza Velox também aqui Fechou? Mais um Tá tranquilinho, ó Celtra, Gauss E Gauss Essa aqui já não veio nada Ó, veio da O Kina também Beleza? Bom, isso aqui Pra você gastar os seus pontos De sindicato, tá, gente? Então a gente é bem upadão Aí pra gastar os seus pontos Outra maneira Que também vale a pena A gente vai em outro sindicato aqui, ó Opa Voltando no nosso sindicato A gente vai vir aqui em cima Vem aqui com o Clavineutro Bom, lá não tem xin A gente vai trocar a essência de aço O que eu tô fazendo agora? Agora eu tô só abrindo relíquias Não é semana, né? Mas vale a pena Essa manhã inteirinha eu tô abrindo relíquias De segunda De terça Quarta, quinta, sexta Mais ou menos, né? Eu abro as relíquias pra poder Pegar bastante essência de aço Fora os itens que tem aqui no Ten Shin O que a gente vai fazer, ó Honra do percurso de aço, tá? Você tem também aqui, ó Como transformar essência de aço Em relíquias Você vai vir aqui Ó, pacote, tá? Pacote de relíquias Certo? E eu posso dar um all-in aqui, ó Eu vou gastar 375 pacotes É, 375 de aço Por 25 pacotezinhos De relíquias, tá? É bastante É bastante Mas que assim Eu tô imaginando, né? Um personagem Prime Demora muitos meses pra voltar A ter um outro novo Então o que acontece? Com toda semana eu tô abrindo bastante relíquias Então com o tempo eu vou reponho isso aqui Porque aí eu vou pegar 75 relíquias Vou gastar aí Gastei pelo menos umas duas horas Se eu fosse fazer a missãozinha De happy uco Sozinho Essa quantidade de relíquias Demora de duas horas Mais ou menos Em média, tá? Vou gastar aqui Vou comprar 25 pacotes E agora eu vou abrir Eu vou dar ok Porque é muita relíquia, tá? Vou abrir aqui, ó Ai, as aias E vai, tá? E a gente vai ver quantas relíquias eu peguei lá no normal, tá? Vou gastar aqui, ó Pacote 25 10 25 11 25 12 25 Tá? Só pra gente Ilustrar aqui, tá? Tô fazendo bem rápido Você viu que veio aias, né? Então não vai vir 75 relíquias, né? Vai vir menos Tá vendo? Vem bastante aias, ó É um bom familiar, né? Foi, tá? Agora vamos dar uma olhadinha ali Quantas Que eu tenho da proteína, né? Vamos lá E aí eu vou tá abrindo relíquias com o pessoal Então se você quiser abrir relíquias com a gente, gente É uma maneira de conseguir isso, tá? E aí se você precisa farmar e tal Qual é a nossa livezinhas aí? Hoje eu acho que a partir das duas horas eu tô em live hoje, tá? E vamos ver aqui, ó Vou colocar proteia Proteia, tá? Ó, peguei 4 É Não é muito não, tá? Né? Não é muito não Ó, proteia O diagrama aqui Tem um 3 Menos que eu vou ter que farmar, hein? Né? É pouca, hein? É pouquinha Vou ter que farmar um pouquinho também É Não tem muita, rapaz Olha Não vem muita coisa, não Agora vamos colocar da Okina Okina É E a Velox, né? Velox Não sei se foi bom o jogo não, viu? Não sei se foi bom o jogo Vamos ter que dar uma farmadinha aí O que eu vou fazer aqui, ó? Agora eu vou dar uma dica pra vocês, tá? E eu vou fazer o seguinte, ó Aproveitar que vocês estão aqui Vou deixar uma videozinha top do Kong Pra vocês se ilustrar aqui no finalzinho Pra vocês entenderem A gente vai fazer o seguinte, ó Eu vou pegar aqui nosso Kong Pode ser Titânia Pode ser um Gauss, tá? Depende da sua jogabilidade Eu já Como eu tenho meio Meio lento, né? Opa, tá aqui embaixo o Kong Eu fiz uma videozinha de o Kong Você vai fazer aqui o seguinte, ó Meu amigo, ó Vou colocar aqui full duração Na habilidade Certo? Ó Eu vou usar a segunda habilidade Que eu vou sair voando com a fumaça, tá? Duração máxima aqui Só pra fazer aqui Aí eu usei o prepareiro Pra encher a energia máxima Tá vendo, ó? Eu vou entrar na missão Com full energia Esse mod aqui É de sindicato do árbitro do X Tá? Você vai trocar por essência Vitor, se não me engano, tá? Aqui, o que eu fiz? Pus mais duração Pro Kong usar a segunda habilidade E com isso Eu pego mais ou menos Uma relíquia por minuto Beleza? Só isso, tá? E aí Qual que é a indicação pra vocês? Eu vou fazer o seguinte, ó Nessa humorinha Eu vou ficar brincando aqui, ó Vou deixar o jogo solo Certo? E vou farmar aqui, ó E Void Vou fazer Happy Pra pegar a relíquia Elite E aqui E Uco A relíquia Meso e Neo, tá? Vou fazer só uma missãozinha assim Pra vocês verem como que é Rapidinho A média aqui É quase Dá uns 50 segundos Tá? Então se você pegar Mais ou menos essa média aí Você vai fazer a missãozinha Mais ou menos em um minutinho Você pega uma relíquia por minuto, tá? Aperta o ESC aqui, ó Aperta o 1 Aperta o 2 E sai voando, ó Certo? Como eu tô usando aquele modo de preparation Eu chego com energia máxima, tá vendo? Olha lá Olha aí Mata o carinha aqui E já vou pra estação Não é um farm, tá, gente? É só pra você matar aqui E ir embora, tá? Vambora Se você fizer ela em um minutinho Tá top Eu vou ficar umas duas horas Farmando aqui Pra brincar um pouquinho, entendeu? Depois eu vou ficar mais uma hora Pegando a relíquia Axe Ó Tá? Aqui em Uco eu pego a relíquia Meso e Neo Tá? Veio o quê? Veio a Carius, Burstum É, não veio Não foi muito bem não Mas foi 41 segundos Foi bom o tempo, tá, gente? Então essa é a maneira que a gente vai estar farmando As relíquias Meso e Neo, né? Então só um resuminho aqui pra vocês No finalzinho Que é o que eu vou fazer na livezinha Ah Se você quiser entrar na nossa livezinha Deixa eu pegar o nosso linkzinho pra vocês aqui É que agora eu não vou estar Ó A live nossa Começou às 18 horas Mas hoje é um dia especial, né? Dia do trabalho e tal Então pode colocar na nossa livezinha Que eu tô ao vivo agora aqui Beleza? Seguinte Né? Vocês viram lá Então vou formar aqui em Rapp A relíquia Elite Vou formar aqui em Uco Meso e Neo E vou fazer depois Lua Apolo Com o pessoal também Tá? A Perlicas Axe Foi bola? Então é isso aí, gente Bom farm E aí vou estar jogando com a proteia E vou fazer uma videozinha com ela aí E o Alok tá pulando de alegria Nossa amiga só joga a proteia Então tá feliz aí Deixa o like no vídeo E até mais Valeu Vamos formar Vamos formar hoje Hoje é dia de farm Até mais Tchau